Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer pessoal. Meu nome é Xerlani Moraes e esse é o nosso canal de imóveis aqui da cidade de Bom Conselho e do estado de Pernambuco pessoal. Hoje na oportunidade eu vim mostrar para vocês aí um lotezinho de chacra, viu? Um lotezinho de chacra do tamanho 20x30, viu? 20x30 dá 600 metros quadrados. Um lote muito bom, num local muito reservado aqui, numa areia muito boa, fértil, viu? Quando você planta dá de tudo. Vou mostrar aqui as plantações dos vizinhos aqui. Vou mostrar tudo a vocês em detalhes aí. Peço que assistam o vídeo até o final. Vou deixar todas as informações aí, viu? Peço que você assista até o vídeo final e segue aí com a gente. Tá aí pessoal, aqui o nome do sítio. É Sítio Lagoa Primeira. Sítio Lagoa Primeira, estado de Bom Conselho. Oh, perdão. Cidade de Bom Conselho pessoal, estado de Pernambuco. E o sítio Lagoa Primeira. Essa aqui é região, região muito boa. Bem habitada. Aqui tem morador, tem muita casa como vocês estão vendo. Tem duas casas ali, tem outra aqui na frente, tem outra ali. Tem mais aqui por trás, a região aí. Aqui pessoal, pegando a esquerda aqui, 100 metros. Acho que não dá nem 100 metros, tem uma escola, viu? Já tem uma escola aí. Daqui pra rua pessoal, dá uns 6km. Dá uns 6km daqui pro comércio. A região aí, ó. Bem habitada. Coisa linda, deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor aí. Região bem habitada. Aqui é um local muito reservado pessoal. Viu? Ali na frente aqui, ó. Passando ali é a principal. Viu? Eu vou mostrar pra vocês verem. Aqui é uma terra que dá de tudo, ó. Olha a terra, olha, olha. Dá de tudo a terra aqui. A terra dá de tudo a plantação do vizinho aí, ó. Plantação de milho. Milho e feijão de corda. O pessoal planta muito por aqui. Planta muito mesmo. Ué. Macaxeira. Conhecido como aipinha aí também, né? Olha a coisa linda. Olha a plantação de milho aqui do vizinho. A terra dá de tudo pessoal. Dá de tudo. Olha só. A plantação de milho aí do vizinho. Ali, ó. É passar. Aqui é a rua principal, viu? Pegando a esquerda ali, ó. Não tá aquela cerca. Como é só vocês, é um localzinho bem reservado aqui. Ali é fechadinho. Tem uma cancela ali. Olha. Pessoal, coisa linda. Macaxeira, milho, é. Lindo mesmo. Mas vamos lá pro lote, pessoal. Um lote bem planinho. Viu? Bem planinho. Vinte de frente pro trinta de fundo. Um local muito sossegado. Muito agradável aqui. Sítio Areias. Bem conhecido aqui na cidade. Sítio Areias. Sítio Lagoa Primeira. Conhecido também. Esse lote aqui, pessoal. Ele tá com muito mato. Que faz tempo que a gente veio aqui. Tá com muito mato, ó. Mas um terreno todo areado, viu? Com areia muito boa. Tem umas coisas plantadas aqui, mas eu não lembro mais. Faz muito tempo que eu vim aqui. Tanto que o mato tá desse tamanho. Olha só. Um terreno que já tá todo cercado. Os quatro lados aí, como vocês estão vendo. Todo cercado. Aqui você não vai precisar gastar com cerca. Olha. Vou mandar um pouquinho aqui. Dá pra você fazer uma casinha boa aqui dentro, pessoal. E ainda sobra espaço pra você plantar. Olha só. Se eu não me engano, ali atrás da outra rua. Eu vou até ali pra vocês verem. Tudo cercadinho aí, ó. Cinco fios de arame. Olha. Cinco fios de arame aí. Uma terra boa, como eu disse a vocês. E aí tá aqui. A pessoa tem que aproveitar o inverno. Pessoal, como começou o inverno. Hoje tá um frio. Um frio gostoso. Pra compensar o calor, né. Aquele calor abafado que tá de vez em quando. Um terreno muito bom. Muito agradável, pessoal. Só lembrando a vocês aí. Que a gente faz negociação à distância. Se você não tiver condição nenhuma de vir aqui em Bom Conselho. A gente prepara toda a documentação. O proprietário assina firme. Assina o documento. Reconhece firme. E a gente mandando seu endereço. Carta registrada. CEDEX. Aquilo que for aí da sua preferência. A gente tá localizado aí, pessoal. Uma base de 250 quilômetros do Recife. Capitão de Pernambuco. 170 de Maceió. Capitão de Alagoas. E 28 quilômetros de Palmeiras dos Índios. Primeira cidade de Alagoas. Que faz divisa com Bom Conselho. A gente já tá divisa com Alagoas aqui, pessoal. Estado de Alagoas. Colado mesmo. 28 quilômetros. A chacrazinha do vizinho aí. Coisa linda. Fez a casinha no canto ali, ó. E o terreno todinho, ó. Fez a plantação dela. Lindo, lindo, lindo demais. Local muito sossegado aqui. Não tem barulho de nada, viu? É bem reservado, como eu disse a vocês. Pra você que procura um cantinho de sossego. Um cantinho de descanso. De lazer no final de semana. Ou mesmo pra morar. Viu? Aqui é uma região bem habitada. Bem conhecida. Muito gostosa aqui a região. Tenho certeza que aqui você vai gostar de verdade. Um preço especial, pessoal. Um preço pra vender ligeiro aí. Baratinho. 9.500 reais. 20 de frente por 30 de fundo. 600 metros quadrados. Tá num preço aí muito bom. Um preço muito bom. Um local muito tranquilo. Lembrando, pessoal, que... A gente dá todo o tipo de suporte pra você aí. Como é que funciona esse suporte? Um exemplo. Você comprou esse terreno aqui e você quer limpar. A gente tem uma equipe que faz isso. Quer cercar? Não vai precisar porque já tem cerca aqui. Se você quiser construir, viu? Se você quiser instalar placa solar. Furar um poço artesiano. A gente tem uma equipe que faz isso aí. Um exemplo aqui. Você quer limpar pra plantar. Tem um pezinho de cajú aqui, ó. Se você quiser limpar aqui pra plantar. Um exemplo. Vocês vão achar, né? Eu quero comprar aí, mas eu só vou daqui a dois anos. Daqui a um ano. Daqui a seis meses. Eu queria que quando eu fosse aí já tivesse uma explantação. Como é que nós faz? Tem Zezão aqui, pessoal. Muito conhecido aí por vocês já também. O Zezão é que faz limpeza. Construção. Plantação. Viu? Ele vem aqui. Limpa o terreno. Você quer plantar alguma coisa. Ele vem e faz a plantação. Você combina com ele como é que fica pra ele vir ficar aqui aguando as plantações. Eu acho que não vai precisar estar aguando, pessoal. Porque começou o inverno. Aqui chove quase todo dia. Praticamente todo dia tá chovendo aqui, né? Inverno. Aquela chuva boa. Aquela chuva boa pra lavoura. Vocês sabem como é. Chove. Aí para. Faz um solzinho. Depois chove de novo. Viu, pessoal? Então, aqui depois que limpar e plantar o resto, a natureza se encarrega de fazer. Muito tranquilo. Bem habitado aqui a região. Ainda não tem água encanada aqui, né? Aqui é. Aqui é. Fazer cisterna, né? A opção. A opção aqui é fazer cisterna. A energia. Tem pertinho ali, ó. Aqui na frente. A energia tem pertinho ali. E tem ali atrás também, ó. O porte ali. Viu? Moradores tudo ali. Também. Local muito bom. É cada um que vocês estão vendo aí, ó. Tudo cercadinho. Cada um tem seu pedacinho de terra. Ninguém mexe em nada. Você não precisa se preocupar com invasão. Que aqui não tem isso. Então você não precisa se preocupar. Olha, cada um tem seu pedacinho de terra aí, ó. Tudo cercado. Com suas plantações. Plantando milho. Macaxeira. Feijão. Batata doce. É lindo de se ver, pessoal. Lindo de se ver. Tudo verdinho aqui. Muitos moradores aqui, ó. Uma região muito boa. Vou deixar meu contato aí do DDD. É 87. Sim, pessoal. Ali atrás é uma rua. Como vocês viram ali. Esqueci de falar. Tem uma rua ali atrás, viu? Vou deixar meu contato aí do DDD. É 879-8178-4366. Pode ligar. Pode mandar mensagem. Eu vou estar inteira à disposição de vocês aí. Para responder todas as perguntas. Horário de atendimento. Segunda a sexta-feira. De 8 da manhã. Às 6 da noite, pessoal. De 8 às 6 da noite. Esse programa está ligado nesse horário. Eu vou estar inteira à disposição de vocês. Para estar respondendo todas as perguntas. E tirando todas as dúvidas de vocês aí. Lembrando, pessoal. Que eu criei uma comunidade no WhatsApp. Uma comunidade. É tipo um grupo. Viu? É tipo um grupo. E nessa comunidade. Eu vou estar postando lá, pessoal. Com antecedência. Antes de vir para o YouTube. Eu vou estar postando lá. Para você não perder a oportunidade. Eu fiz essa comunidade. A pedido de alguns inscritos, pessoal. Que muitas vezes eu dizia. Dizia assim. Esse lote já está vendido. Eu dizia. Não, já vendi. Não deu tempo nem de postar. Aí às vezes o pessoal dizia. Ah, Sharon. Se eu soubesse desse lote. Antes de você postar. Eu já tinha comprado. Então, pessoal. A pedido de algumas pessoas. De alguns inscritos. Eu fiz essa comunidade aí. Quando um imóvel baixar o preço. Eu vou estar colocando nessa comunidade. Quando aparecer uma oportunidade de troca. Quando baixar o preço. Quando aparecer alguma novidade. Eu vou estar colocando lá, pessoal. Para você não estar perdendo. Nenhuma oportunidade. Vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço para todos vocês. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Se assim. O nosso Deus nos permitir, pessoal. E até o próximo vídeo. Obrigado.